Deuteronômio, capítulo 14 Filhos, sois do Senhor vosso Deus. Não vos dareis golpes, nem fareis calva entre vossos olhos por causa de algum morto. Porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu, de todos os povos que há sobre a face da terra, para aliceres o seu próprio povo. Nenhuma coisa abominável comereis. Estes são os animais que comereis. O boi, a ovelha e a cabra, o veado e a corça, e o búfalo e a cabra montês, e o texugo e a camurça e o gamo. Todo animal que tem unhas fendidas divididas em duas, que rumina entre os animais, aquilo comereis. Porém estes animais dos que somente ruminam, ou que tem a unha fendida, o camelo e a lebre e o coelho, porque ruminam, mas não tem a unha fendida, imundos vos serão. Nem o porco, porque tem unha fendida, mas não rumina, imundo vos será. Não comereis da carne destes, e não tocareis nos seus cadáveres. Isto comereis de tudo o que há nas águas. Tudo que tem barbatanas e escamas comereis. Mas tudo que não tiver barbatanas nem escamas, não comereis, imundo vos será. Toda ave limpa comereis, porém estas são as que não comereis. A águia e o quebrantoço, e o chofrango, e o abutre e o falcão, e o milhafre segundo a sua espécie, e todo o corvo segundo a sua espécie, e o avestruz e o mocho, e a gaivota e o gavião segundo a sua espécie, e o bufo e a coruja e a gralha, e o cisne e o pelicano e o corvo marinho, e a cegonha e a garça segundo a sua espécie, e a polpa e o morcego. Também todo o inseto que voa vos será imundo, não se comerá. Toda ave limpa comereis, não comereis nenhum animal morto. Ao estrangeiro que está dentro das suas portas, o darás a comer, ou o venderás ao estranho, porquanto és povo santo ao Senhor teu Deus, não cozerás o cabrito com o leite da sua mãe. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for tão cumprido que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus para lhe pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas e por ovelhas e por vinho e por bebida forte, e por tudo o que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te, tu e a tua casa, porém não desampararás o levita que está dentro das suas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de três anos tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, e o recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Amém.